Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu Elias vem e colocará tudo em ordem Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles Então os discípulos compreenderam que Jesus lhe estava falando de João Batista Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, tem coisa na vida da gente que parece que a gente não quer ver Ainda hoje é assim, tem coisas que a gente está vendo e não quer ver A menina apaixonada, o rapazinho apaixonado, está todo mundo sabendo, está todo mundo vendo Que não vai dar certo, mas a pessoa mesmo não quer ver Não quer ver por quê? Porque está apaixonada Porque está apaixonado Aí vai levando um relacionamento, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga Fingindo que não está acontecendo nada No fundo, no fundo, sabe que está acontecendo Aliás, tem alguns casamentos assim também Desculpa falar, viu? Desculpa falar Tem alguns casamentos também que as pessoas não querem ver Não fingem que não estão vendo Fingem que não estão entendendo Mas todo mundo está sabendo Todo mundo está vendo que ali tem coisa errada Com o marido, com a esposa Está todo mundo vendo Mas a pessoa está tão apaixonada A pessoa está tão... Que ela está cega E está cega não é porque está cega Ela quer estar cega Ela mesmo se cega Ela coloca uma peneira, está entendendo? Para não ver Para não ver Para não ver Jesus está dizendo Elisa já veio Eles não quiseram ver Eles não quiseram enxergar Está entendendo? Essa que é a grande verdade Então na vida da gente também, amados Nós temos que tirar a peneira Nós temos que olhar para a nossa vida também Ter coragem de olhar E consertar o que está errado E o mesmo que doa Mas você tem que fazer isso E você está entendendo O que eu estou falando com você Você está entendendo Eu sei que você está entendendo Então não finge que você não está vendo Não finge que não está acontecendo Meu Coragem Eu sei que você está entendendo 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 Eu sei que você está entendendo